E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje, vocês estão vendo aqui que a gente vai fazer o teste do mendigo do Corvette, que é um teste onde eu vou, me visto de mendigo e acabo pedindo dinheiro. E no momento que a pessoa me ajuda, eu vou e revelo que eu tô com esse carro. Eu quero muito ver a reação do povo, mano, na hora que eu conseguir algum dinheiro e ligar o carro, tá ligado? Aí, mano, eu quero... Vai sair esse ronco do fundo. E, rapaziada, a reação de quem ajudar vai ser muito engraçada, hein? Bom, fazer o seguinte, vou aqui, ó, no meu cantinho, tá ligado? E vamos esperar passar alguém, vamos pedir um dinheiro vestido de mendigo de Corvette. Hoje, promete, mano! Faziada, mano, vamos começar o teste. É um cara vindo de longe ali e vamos pedir um dinheiro pra ele. Vamos ver se ele vai querer ajudar a gente, né? Hum... Opa! Ô, tudo bom? Fio, já faz um tempinho aqui, irmão, que eu tô aqui sentado aqui. Sabe, eu sou morador de rua. E, moço, eu tô precisando comer porque eu tô com uma fome, uma fome. E eu só não queria ver contigo que você não... Não sei se, de repente, você tem a condição também, né, de me ajudar aí com uma moedinha, alguma coisa pra eu comer. Porque eu vou te contar, a fome tá grande e... Tô cada vez mais magro, mais... Mas é pra comer mesmo? Pra tomar? Não, pra me comer, porque... Ó, porque eu vou te contar, ó, vixe, tá difícil, hein? Pra comer, porque eu só queria comer uma coxinha hoje. Até agora eu não comi uma coxinha. Não, se for pra comer mesmo, cara, eu te ajudo, porque... Se tiver um trocadinho, Deus vai te recompensar em dobro. Você pode ter certeza disso, viu? A gente trabalha, mas a gente também ajuda, né? Faz questão de ajudar, assim, um pouco as pessoas, né? E o mundo precisa de mais pessoas, sim, sabe? É por isso que eu digo, se tiver qualquer trocadinho, qualquer coisinha pra me ajudar a comer, eu vou ficar muito feliz, viu? Vou ficar muito feliz mesmo. Não vou ter palavras pra te agradecer, cara. Ah, beleza, cara, ó. Olha lá, já dá pra comer a coxinha que você quer já, ó. Cinco reais? É, ué. Cara, mas cinco reais, vai dar pra comer duas coxinhas. Oh, não, cara. E é muito... Coxinha tá cara, cara, vai dar pra comprar uma só. Não, acho que dá pra comprar umas duas. Não, não dá não. Dá, esse dinheiro aqui dá pra fazer render. Dá, vou te contar, nós que tá aqui assim, ó, na sarjeta, cinco reais nós faz render. E eu vou ter que comer com esse dinheiro, vou ter que... Pechinchar, né? É, vou ter que pechinchar. É pra lá? Tem uma padaria pra lá? Cara, acho que virando ali tem uma padaria ali. Virando pra que lado, você acha ali? Ah, virando ali, ó. É. Vou. Boa, cara. Vou indo lá então? Obrigado, hein, velho. Boa, vai. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe de coração, cara. Pode brincadeira comigo, né? Não, vou... É, cara, trabalho de sol a sol aí pra ganhar o meu sustento aí. Agora, você com um carrão desse aqui, pega o meu dinheiro e tá comendo a coxinha. Vai lá comer agora. Tem que comer, né? Porque eu vou te contar o dinheiro que eu gastei pra comprar. Foi triste, hein? Ah, só de brincadeira, cara. Foi triste, foi triste. Devove uns cinco reais aí, cara. Foi complicado, viu? Sou obrigado a ficar trabalhando agora pra você ser um barco, cara. Complicado. Devove aí, cara. Devove aí. Pô, mas você me deu esse dinheiro, entendeu? Devove aí, cara. Devove aí. Ó, tô brincando com você. Ó, pegadinha aqui, irmão. Pegadinha aqui, ó. O cara lá, atrás da árvore lá, te gravando lá. É pra ver mesmo se tem gente honesta. Opa, viu? Oi, boa tarde, tudo bom? Já faz um tempinho que eu tô por aqui, eu tava querendo comer alguma coisa. Só queria comer alguma coisa, queria pedir um trocadinho. Qualquer trocadinho aí que vocês puderem dar pra me ajudar. Tem não, tem não. Não tem... Meu, o cara tá aí na rua. Um trocadinho aí. Meu, você nem conhece ele, você vai dar dinheiro pra quê? Eu tenho dinheiro. Você sabe o que ele vai fazer com o dinheiro? Você sabe o que ele vai fazer com o dinheiro? E daí o que ele vai fazer, mas eu vou estar dando esboação. Meu, ele é droga. Viu, viu? Não, não é pra usar droga. Não é pra usar droga, não é pra beber. Você tá gritando comigo. Cara, você tá sendo doida, meu. Eu tenho um bom coração, você tá me pedindo a rodada. Viu, eu era lá do Acre, sabe? Eu era lá do Acre, daí meu... Tem um monte de gente que ajuda. Por que você não vai procurar ajuda numa igreja, alguma coisa, meu? Cara, eu procuro, sabe? Só que é complicado, sabe? A gente precisa esperar vaga. Você tá julgando uma pessoa sem saber? Larissa, você tá sendo maluca, meu. Dá um trocadinho aí, qualquer trocadinho. Não, você tá maluca. Não vai dar dinheiro pra ele, não, meu. Dá licença, é o meu dinheiro. Dá licença. Nossa, moço, mas 10 reais? Você vai ficar com o lado dele, então, meu. 10 reais, pô, é muita grana, velho. É o que eu tenho, meu. Devolve pra ela aqui. Não, pode ficar, dinheiro de vocês. É o meu dinheiro. Meu, você não sabe o que vai fazer aqui. É o meu dinheiro. Eu quero comer uma coxinha. Eu quero só comer uma coxinha. Não, vai ali no posto e fez um dinheiro pra você comer. Mas lá no posto ninguém dá, entendeu? Eu tô pedindo aqui, ó, 10 reais. Deus te abençoe, moço. Pode dar um abraço? Fica com ele, então. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, viu? Você tá sendo trouxa, Larissa. E daí, pelo menos eu tenho um bom coração. Pelo menos eu tenho um bom coração. Mas isso aí, gente, obrigado, hein? Brigadão aí. Deus te abençoe vocês mesmo, de coração. Deus te abençoe vocês. Deus te abençoe. Devolve o dinheiro da guria, meu. Devolve o dinheiro da guria. Ah, mas você não me deu. Devolve o dinheiro. Calcão, calcão. Meu, você tá tirando o dinheiro dela, meu. Você tá de palhaçada. Esse carro aí era, mano. Meu vô, meu vô. Dá o dinheiro aqui, meu. Dá o dinheiro aqui, meu. Dá o dinheiro aqui. Calma aí, meu. Você não me deu. Dá o dinheiro pra guria. Dá licença. Ah, então tá, tá. Falei que você tava sem mostrador hoje. Isso aí, rapazinho. Opa. Você não viu um homem que tava aqui querendo comprar bicicleta? Fácil. Eu queria me encontrar aqui na praça. Rapaz, acho que era eu mesmo. Porque eu tava querendo comprar uma bike. Essa aqui é a bike? Que bonita, hein? Que bonita, né? Era eu mesmo. Tava aqui esperando você, velho. Acabei deicando aqui, deu uma cochilada. Mas certeza que é você, né? Nossa, que bike bonita. Não, sou eu mesmo, velho. É sua mesmo? É, Rinho. Legal, hein? Você tá pedindo quantos aí? Quinhentos? Quinhentos. Mas você não tem essa condição de comprar bicicleta assim, né? Quinhentos reais. Não, mas por quê? Por quê? Você tá morando deitado aqui na rua. Pode ficar tranquilo, irmão. Que aqui é, entendeu? Não é morador de rua, mas não é rasga o papel, fi. Que não é, né? Pega latinha pra caramba, irmão. Qual a condição que você tá, velho? Ué, né? Pega latinha pra caramba e aí você vai... Deixa eu dar uma olhada na bike, hein? Não, não vai dar uma olhada em nada, não, irmão. Oloco, mano. O que que tem, velho? Se você quiser os 500 agora, é só pegar e andar. Mas não posso nem olhar assim? Não, não posso nem. No banco dela. Só que você comprar, você pega e anda, você olha, você testa. Aí você já... Vou falar pra você, meu sonho, velho. Desde criança mesmo. Meu sonho desde criança é ter uma bike assim, GTS. Sabe por quê? Pra levar as minas assim, ó. No cano. Irmão, tem como você sair da bicicleta? Tá ligado? Levar as minas no cano, velho. As minas no cano e... Não, você vai pagar o que eu tô pedindo? Você vai pagar de encher o meu saco ou vai... Não, mano. Eu quero comprar a bike, tá da hora, velho. Dá um desconto aí pra mim, velho. Não, é 500 no máximo. O que tá fazendo? 500? Pô, mas eu não vou ter 500, velho. Eu vou ter só 50 reais. Vai 50 reais pra mim. Você tá de palhaçada, né? 50 reais na bicicleta. Pô, eu acho que é o que dá pra mim pagar, sabe? É o que dá. Olha só a situação dos seus dentes. Dá um, dá um... Você acha que você só tem dinheiro com 50 reais só na carteira? Cara, mas é o que eu tenho mesmo, eu te juro, velho. Te juro, porque o meu sonho é ter uma bicicleta dessa, uma GTS. Você vai comprar ou você vai ficar enchendo o saco? Não, eu quero comprar a bike, entendeu? Eu quero comprar a bike, mas você tem que... Não, é 500, é 500. Que bike louco, cara. Se eu quiser comprar, é 500 reais. É 500. Então faz um desconto, hein? Faz 100. Não, é 500. Faz 100, não? 500 reais. 150. Não dá pra fazer, velho. 200. Você vai ficar enchendo o saco ou você vai comprar... 220. Você vai encher o saco ou você vai comprar... Mas pera lá, você não é aquele maninho que faz vídeo no YouTube? Nunca nem vi. É, nunca nem vi. Faz 250, então. Você tá querendo me enganar, velho. Tô te enganar por quê, pô? Porque você é o famoso, você compra carro, você compra moto aí, fazendo isso aí, vestido de mendigo? Nunca nem vi, não é eu não, doido. Não é você? Não. Será que não? Sou morador de rua, rapaz. Só porque você tá fazendo isso aí, é 600 reais pra você. Minha cobertinha aqui, deu me esquentar nos dias frios. Você vai ficar enchendo o saco ou você vai comprar a bike? 600 reais, rapaz. Faz 300 pra mim? 600. Faz 300? Não, você é... Eu sei quem você é. 600 reais e já é. Eu não sou ninguém, eu sou morador de rua. Você é o Mike 021. Não sou, cara. Compra moto enganando os outros. Não! 600. Não, faz 300 pra mim. 600. 320. 500. Pra você levar e pra você pagar a gente no saco. 500 reais. Mas só você deixar ela dar uma volta. Deixa eu dar uma volta. Ah, eu quero experimentar a bike. Eu não sei se a bike tá filé, não sei se ela tá rangindo aqui, tá rangindo. Não tá rangindo. Você vai ficar botando defeito. Você tá com medo de eu rodar e ela fazer... Você vai ficar botando defeito na bike. Você tá com medo de eu rodar e ela fazer... Não vai fazer, ó. Vamos ver? Roda igual... Tá de boa. Você vai comprar ou você vai ficar enchendo o saco? Olha, o negócio não coisa mesmo não, hein? Não, faz 350 pra mim. Não dá pra fazer. Opa. Tudo bom? Tudo bem? Viu? Eu tô querendo comprar uma moto pra mim, cara. Meu sonho é ter uma moto assim. E... Podia me ajudar aqui... Como quer uma moto já em... Na cabeça? Pô, cara. Eu quero uma moto assim que caba no meu bolso, sabe? Mas que também que seja bem potente, sabe? Que caba no bolso que seja forte. É, porque, meu... Falar pra você. Eu juntei de grana há muito tempo. Eu tenho uma moto intermediação nesse caso aí. Qual a moto que seria? Seria um Twister. Twister? É, ele é um... Você aqui é legal, hein? É uma moto de entrada, né? É uma moto legal, hein? Marcelo. Oi. É, você tinha... Eu tô aprendendo ele. O que você tá fazendo aqui? Eu tô atrás de uma moto aqui, velho. Você tá atrapalhando o rapaz. Eu sei bem o que você quer fazer aqui. Não, ele é cliente, velho. Tô atrapalhando. Ele é cliente. Ó o teu jeito, velho. Vaza daqui, velho. Por favor. Vaza, vaza, vaza. O cara tá armado, velho. O cara tá armado. Se não sair por bem, sai por mal. Pode ficar sossegado que ele vai... Só tô atrás de uma moto. Só tô atrás de uma moto. Pode ficar aí olhando aí, entendeu? Tô de olho em você. Eu sei bem o que você quer. O que é que eu quero, pô? O que é que eu tô atrás? Sei bem o que você quer aí. Ele tá vindo na moto. Pode ficar sossegado. Tô tranquilo. Só porque eu tô assim... De cara de ladrão, né? Eu não... Eu não... Viu? Eu não ofereci o cliente. É que a mim são todos iguais. E essa daqui? Qual que é essa? Essa daí é uma CB1000. CB1000? Isso. Essa aqui é nova? Ele é zero quilômetro. Zero quilômetro. Pô, cara... Quanto que tá valendo essa moto aqui? É 64 mil. Nossa, que motona louca, hein, véi? 64 mil? Mas eu acho que é muita coisa pra mim, hein? Você não tá ouvindo, rapaz, que o valor da moto você não tem como pagar? Você pode sair daqui porque ninguém merece esse teu cheiro? Senhor... Esse pessoal que pede assim tem que ficar na rua? Senhor... Vai pra rua que é o teu lugar? Pô, meu Deus... Você pode... Você pode deixar o rapaz trabalhar? Tô atendendo, ele tá trabalhando. Não, tá calmo. Entendeu? Deixa eu ver com ele aqui. Pode deixar que eu resolvo com ele aqui. Pô, me dá um desconto pra me levar essa moto aqui? Me dá um desconto aqui pra me levar essa moto? Essa moto aqui é muito louca, véi. Ô, cara... Não se importa com isso, viu? Não, tranquilo. O vendedor aqui também... É... É... Beleza, beleza. Qual seria a forma de pagamento, senhor? Cara, eu queria pagar, tipo assim... Tem como fazer um negócio pra eu pagar 100 reais por mês, assim? O detalhe é que o banco, a financeira, não vai achar uma parcela dessa. Não vai conseguir enquadrar essa parcela. De 100 reais? 100 reais. Mas eu posso dar 50 de entrada daí. Mas não tem processo pra... Que vai dar essa parcela pra essa entrada. Sério, cara? Pô, mas conseguisse parcelar pra mim... Pensou? Olha essa moto. Ó, essa moto é uma 4 cilindros. 4 cilindros? Mil cilindrados. Mil cilindrados. Mil cilindrados, 4 cilindros, né? Tem 6 marchas. O freio dela, se você apertar ele no... Se você tiver em alta... Se você frear bruscamente, o pisca-alerta liga sozinho. O pisca-alerta? Liga sozinho. Liga sozinho o pisca-alerta. Pô, bacana, hein, véi? Pô, mas... Nossa... Meu sonho... Eu posso subir nela pra dar uma olhada? Por favor. Posso subir nela aqui? Eita. Deixa eu guardar aqui. Minhas coisas, né? Posso subir nela aqui? Vai dar prejuízo na loja, parceiro, parceiro, parceiro. Vai dar prejuízo na loja. Não, ele deixou subir aqui. É, mas você não sabe mexer no equipamento. Vaza, vaza. Quer que eu saia, vendedor? Eu saio. Autorizei ele subir na moto. Pode ficar à vontade. Ele vai dar prejuízo. Ele trouxe isso. Ó, esse tipo de... Você acha que só porque... Só porque eu tô mal vestido é que eu não posso comprar moto? Não é só mal vestido. Esse tipo de gente é da rua. Não tem ponto. Você acha que eu quero roubar aqui? Não sabe o que pode deixar que eu... O que que espera de novo? Pode subir nela? Pode subir. Ele dá pro gente do almoço. Aí, dá até medo, hein, véi? Nossa... Eu acho que isso aqui talvez seja muita coisa pra mim, né? Ah, depende nela. É o limite. Vamos em cima aí. Vamos negociar. Você não consegue me dar um desconto nela? 100 reais por mês me faz? Vamos. Vou cobrana dessa parcela, né? Vamos. 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 Esse senhor tá conveniente. Tá, tá inconveniente. Vamos. Deixa eu pegar aqui. Você não consegue um desconto, então, né? Ó, mas eu vou fazer o seguinte. Sabe? Acho que, tipo assim, pra mim, o que eu devo levar mais em consideração aí, ó. Devo levar mais em consideração. Você aí, ó. Você. Você mesmo aí, ó. O bravo aí. Entendeu? Eu vou comprar essa moto aqui agora. Vou comprar essa moto aqui agora. Sabe por quê? Porque jamais você tem que desmerecer alguém só pelo jeito que ela tá vestida. Se o senhor tá achando aí só porque você tem uma arma, assim, tudo, policialzão, você pode desmerecer os outros? Negativo. Eu vou levar essa moto aqui hoje. Como que nós faz pra fechar aqui isso? Senhor, vamos na mesa ali, nós já negociamos e já fechamos. Entendeu? Isso aí você vai ver. Pra me prender a não desmerecer ninguém. Cadê? Onde que é? Vamos sentar, por favor. Vamos sentar? Vamos tá. Você sabe que eu sou um ponto alto. Viu, viu, viu. Só um pouquinho, só um pouquinho. Guilherme é quem aqui? Sou eu? Ah, é? Do que se trata? Eu conversei no telefone mais cedo e tinha marcado de vir ver a casa aqui. A casa tá à venda, né? Só um pouquinho. Como que é o seu nome? Só um pouquinho. Senhor Roberto, acho que tá tendo... É Mike. Eu vi a casa lá no anúncio. Só um pouquinho, Mike. Só um pouquinho. Eu acho que a gente tá tendo algum equívoco aqui, porque o rapaz que falou comigo, ele transparecia ser outra pessoa. E eu adicionei o contato. Eu peço desculpa, senhor Roberto. Não, não, não. É eu mesmo que... Sim, eu vi a casa. Não é uma casa... Tem quatro quartos, tem piscina... Sim, a casa é linda. A casa é... É. Só que eu acho que não é do seu padrão essa casa aqui, amigo. Não, cara. Não, cara. Deixa ele falar. Não faça isso, Guilherme. Não, então. Pode falar, Guilherme. É que eu vi a casa lá e eu vi que a casa, meu, é do jeito que tipo assim, que eu sempre sonhei, sabe? Certo. E eu quero comprar uma casa pra mim agora. E eu vi essa casa. Não foi com você que eu falei no telefone? Eu acho que foi comigo. É o Mike, não é? Isso, isso. Então, a gente marcou quatro horas, não foi? Sim, sim, você tá um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Sim, é porque eu vinha a pé, entendeu? Tudo bem. Tudo bem. Mas é que eu tô na internet. Então, é que assim, eu vi a casa que tava à venda, eu só queria ver a casa e se eu gostar, eu acabo talvez comprando. Roberto, pra sua segurança, eu peço que o senhor não abra o portão. Não caia nesse erro. Só um minutinho, Guilherme. Ele sabe o seu nome. Não, eu acho que eu falei com ele, a voz dele não é estranha. Seu nome é Mike. É Mike. Eu vi a casa, eu gostei, eu só queria ver, o meu sonho é ter uma casa. Sim. Sabe? Olha, Mike, eu já fui igual você, entendeu? Eu já fui morador de rua, já passei fome, entendeu? Eu tô vendendo essa casa agora aí porque tive uns perrengues assim, sabe? De família e eu tenho que vender ela, então. E eu tô vendo que você tem sangue, cara. Você quer comprar essa casa? Eu vi a casa, eu quero comprar a casa. Eu acho que você tem comparação. Eu quero comprar muita casa, você não tem noção, meu sonho é ter uma casa. A gente não pode fazer isso com as pessoas, cara. Seu Roberto, eu trabalho com venda, a sociedade é capitalista, a gente não pode ser humanitário. Tudo bem, a gente fica com dó, mas fazer o quê? Não tem condição de comprar a casa. Cara, eu só quero ver a casa, eu quero ver a casa porque eu queria comprar. Mas, ó, faz o seguinte, eu tô atrapalhando aqui vocês. Não, Mike, não tá não. Eu vou deixar. É Mike seu nome, não é? Eu quero que eu deixe. Eu tô incomodando, não tô? Não, não é questão de incomodar. Não tá. Tô incomodando. Não, é questão de capital social. Segura um pouquinho aqui que eu vou ver. Então, cara. Vamos comigo aqui, eu vou te mostrar. Não, mas eu não quero incomodar, entendeu? Não, não, você vai, Mike. Senhor Roberto, é por conta e risco, tá? É por conta e risco do senhor. A partir de agora, Guilherme, segura aqui. Eu não quero incomodar, entendeu? Se eu estiver incomodando, deixa quieto. Não, você não tá incomodando, vamos. Eu vou fazer uma ligação pra nossa segurança. Eu já fui pra você. Eu vou fazer a ligação pra nossa segurança que eu tô desconfiado. Eu tô desconfiado. Eu vou te mostrar a casa, Mike. Será que é ele mesmo que eu conversei no telefone? Sim, foi ele. Vamos conversar. Mas você vai mostrar, você tem certeza? Porque olha pra mim, velho. É o que ele tá falando. Eu sou mendigo. Você é humano. Se eu estiver incomodando aqui... Vamos entrar, eu vou te mostrar a casa. Mostra. Vou te mostrar. Não é assim que tá com as pessoas. Guilherme, fica aqui. Senhor Roberto. Você vai me mostrar? Vou te mostrar, cara. Pode entrar com o meu coração. Caramba. Não é assim que fala com as pessoas. É grande aqui a garagem, né? Muito grande. Cabe dois carros aqui. A gente não se vê à vontade, tá? A gente mostrando.